Bela Lisa entrou na roda Tocando seu violão, panalão, pampão Vem de lá seu delegado Bela Lisa foi pra prisão Bela Lisa entrou na roda Tocando seu violão, panalão, pampão Vem de lá seu delegado Bela Lisa foi pra prisão Como ela vem toda requebrada Parecendo uma boneca desengonçada Como ela vem toda requebrada Parecendo uma boneca desengonçada Bela Lisa entrou na roda Tocando seu violão, panalão, pampão Vem de lá seu delegado Bela Lisa foi pra prisão Bela Lisa entrou na roda Tocando seu violão, panalão, pampão Vem de lá seu delegado Bela Lisa foi pra prisão Como ela vem toda requebrada Parecendo uma boneca desengonçada Como ela vem toda requebrada Parecendo uma boneca desengonçada Pequena Bela tinha um sítio E nesse sítio tinha um cavalo Era oi 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 Oi, 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 pra todo lado A pequena Bela tinha um sítio Ia, ia, oh A pequena Bela tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma ovelha Ia, ia, oh Era pé, pé, pé Pé, pé, pé Pé, 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 pra todo lado A pequena Bela tinha um sítio Ia, ia, oh A pequena Bela tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha uma vaca Ia, ia, oh Era bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Pra todo lado A pequena Bela tinha um sítio Ia, 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 oh A pequena Bela tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um pato Ia, ia, oh Era quá, quá, quá Quá, 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 quá Quá, 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 quá Pra todo lado A pequena Bela tinha um sítio Ia, 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 oh A pequena Bela tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um gato Ia, ia, oh Era miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau Pra todo lado A pequena Bela tinha um sítio Ia, 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 oh A pequena Bela tinha um sítio Ia, ia, oh E nesse sítio tinha um cachorro Ia, ia, oh Era ao, ao, ao Ao, ao, ao Ao, ao, ao Pra todo lado A pequena Bela tinha um sítio Ia, ia, oh Cachorrinho está latindo Lá no fundo do quintal Fique quieto, cachorrinho Deixa o bebê nadar Pois quem dou lê lê Pois quem dou lê lê lá lá Pois quem dou lê lê Não sou eu que saio lá Cachorrinho está latindo Lá no fundo do quintal Fique quieto, cachorrinho Deixa o bebê nadar Pois quem dou lê lê Pois quem dou lê lê lá lá Pois quem dou lê lê Não sou eu que saio lá Cachorrinho está latindo Cachorrinho está latindo Lá no fundo do quintal Fique quieto, cachorrinho Deixa o bebê nadar Pois quem dou lê lê Pois quem dou lê lê lá lá Pois quem dou lê 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 Não sou eu que saio lá Cachorrinho está latindo Lá no fundo do quintal Fique quieto, cachorrinho Deixa o bebê naná Os quindolelê Os quindolelê lalá Os quindolelê Não sou eu que saio lá Fica quieto, cachorrinho Deixa o bebê naná A Bela quer dormir Deixa o seu like E clare no canal Beijo, beijo